E aí, estamos de volta no canal Sirius, hoje trazendo um vídeo pra vocês muito legal, muita gente tem me perguntado, muita gente tem mandado mensagens falando Sirius, socorro, meu PC não roda paladins mais, eu já tentei de tudo, eu já baixei os gráficos e não deu certo, e agora estou trazendo pra vocês um vídeo, na verdade, um link pra você entrar no canal do LowSpec Que é um canal que faz aí configuração de jogos pra rodar bem no Low mesmo, sabe aquele Low que parece uma borracha, uma moeba que está andando no mapa? É exatamente isso daí Então o link vai estar na descrição pra você ir diretamente pra esse vídeo e aprender como fazer o seu paladins rodar em PCs bem fracos E outra coisa também, a galera tem me perguntado, Sirius, cadê os vídeos de paladins no canal? Galera, a Season 4 do Smite chegou E quando a Season 4 chegou, eu já estava em mente que eu ia produzir bastante conteúdo sobre essa Season 4, pelo menos no começo Foi exatamente o que aconteceu com a Season 3, foi exatamente o que aconteceu com o Paladins, quando ele deu uma melhorada Que eu foquei um pouco mais nesse conteúdo, porque se eu não jogar mais Smite agora, pode ser que eu não aprenda as mecânicas da Season 4 Então por isso o canal vai ter mais conteúdo de Smite no momento Assim como teve um tempo que teve mais conteúdo de Paladins, porque o Smite não estava me apresentando nada de novo Assim como o Paladins não está apresentando nada de novo atualmente Teve uma nova personagem, sexta-feira agora parece que eles vão apresentar a Season 1 do Paladins Aí a gente vai poder ver as novidades que vão chegar Chegando as novidades, a gente traz mais conteúdo de Paladins pro canal Mas ontem na Livestream eu joguei Paladins, tá? Teve gente que falou assim, pô, você não está jogando mais Paladins, joguei na Livestream ontem É twitch.tv barraciriojogador E se você não acompanhou a Livestream ontem Se você for no meu canal lá agora e clicar na parte de vídeos Você consegue ver a Livestream de ontem onde eu joguei Paladins Então assim, passa na minha live às 18 horas twitch.tv barraciriojogador Porque eu estou jogando Paladins sim E aproveitem aí os gráficos no low Valeu, fui!